Boa noite. O papel da mulher na sociedade ocidental mudou de forma significativa nas últimas décadas e talvez a área do conhecimento seja a que mais vem ganhando predominância feminina. Mas quando se discute questões de gênero, há uma singularidade indiscutível, pelo menos do ponto de vista biológico, é a maternidade. E para discutir como é possível conciliar a carreira na ciência com o papel de mãe, nós recebemos hoje a bióloga e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenadora do projeto Parenting in Science, Fernanda Staniswaski. Frente a Frente está começando. Também participam do programa a jornalista e pesquisadora da maternidade, Paula Jung, o jornalista e escritor Lucas Barroso e a jornalista, nossa colega aqui da TVI, pesquisadora de questões de gênero, Lirian Sifuentes. Professora, muito boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Professora, eu gostaria de começar perguntando para a senhora, ou melhor, pedindo para a senhora explicar um pouquinho sobre esse projeto Parenting in Science. O que é esse projeto? Bom, o projeto surgiu com iniciativa minha e de alguns outros docentes de universidades, porque a gente via que o assunto maternidade dentro do meio acadêmico e científico não era discutido. Já faz algum tempo que as questões de gênero vêm sido trazidas para o meio acadêmico e científico, mas a maternidade é uma especificidade dessa questão de gênero e ninguém conversava a respeito. Então a gente decidiu criar esse grupo, a gente manteve o nome em inglês, Parenting in Science, porque a gente reconhece que os cientistas homens que se tornam pais e quando são pais de verdade, também vão sofrer algum impacto na carreira. Então a gente criou esse grupo. Inicialmente nosso objetivo era tentar criar um fundo de auxílio financeiro para pesquisa para cientistas que tinham se tornado mães. Mas aí a gente se deparou com um problema de que não existiam números para a gente trabalhar. A gente não sabia quantas cientistas eram mães, se de fato aquele impacto na queda de produção que a gente viu na nossa carreira era um fenômeno comum. Então a gente acabou virando um projeto de pesquisa dentro da universidade para fazer esse levantamento. Então o Parenting in Science, desde 2017, vem traçando esse perfil das cientistas mulheres e dos cientistas homens que são pais e mães dentro das universidades e das instituições de pesquisa. Então até agora a gente entrevistou quase 3 mil cientistas para fazer esse levantamento e tentar entender o que a chegada de um filho traz para a carreira científica desses pesquisadores aqui no Brasil. Fernanda, nessa tua pesquisa, me corri se eu estiver errado, apontou que após se tornar mãe, em 81% dos casos pesquisados, tem um impacto negativo isso na vida acadêmica da mulher. Então o que é esse impacto negativo? Gostaria que tu explicasse para quem está em casa entender. Tá, então o que a gente fez? A gente analisou o currículo desses quase 3 mil cientistas. O que acontece quando o filho nasce? O número de publicações, que é a principal medida que a gente tem hoje dentro do meio acadêmico, cai significativamente para as mulheres. Uma queda bastante brusca que vai durar alguns anos depois da maternidade. Então, esse é o principal impacto que é negativo, porque quando a gente vai concorrer a fundos de financiamento ou bolsas dentro das nossas agências de fomento, é o número de publicações um dos principais fatores que é avaliado. Então, esse impacto negativo. O que causa esse impacto? Então, a gente tentou entender o que leva a essa queda de produção. Então, a gente pergunta para essa mãe, quem é que cuida da criança? E foi surpreendente para a gente que mais de 50% das cientistas que foram entrevistadas são as únicas cuidadoras do filho. Isso implica em quê? Não conseguir trabalhar fora do horário comercial lá que está dentro da universidade. Nossa vida de pesquisador, de cientista, não é das 9h às 5h. Isso não existe. É uma dedicação muito mais ampla do que isso. Então, essa redução de tempo faz com que a gente tenha limitação de trabalho em casa, principalmente, e isso vai fazer com que a gente perca essa competitividade. Além disso, outro fator que contribui para essa queda de produção, a gente está falando em fazer ciência, a gente precisa de verba. Em algumas áreas, a demanda financeira é muito grande para você conseguir manter um laboratório de pesquisa. Então, além dessa restrição de tempo e dessa queda de produção, várias vezes os cientistas não conseguem nem concorrer aos editais porque não conseguem terminar seus projetos e fazer a submissão. Então, isso tudo soma para esse impacto negativo que a gente vê na carreira. E, Fernanda, então, eu participei do primeiro seminário, que foi o ano passado, e a gente percebeu que as agências de fomento, elas estavam, pelo menos uma, estava participando e entendeu que a causa era muito significativa porque justamente se falava que, bom, talvez a questão de produtividade caia, mas a diversidade de conteúdo e a questão mais abrangente da maternidade possa trazer outros olhares que até eles enriquecem a pesquisa. Então, se percebeu ali aquele momento, o ano passado, que já faz um ano, que seria, então, que as agências começassem a colocar isso nos currículos, indicando, bom, olha só, nesse determinado período houve tal questão pessoal, que é a maternidade, e isso impactou. Então, no momento, porque isso nem se fala, né, Fernanda? Não é uma coisa que é comentada. Então, a maternidade acontece, ela acarreta questões factuais, só que, bom, como é que isso é relatado? Porque, às vezes, as pessoas não sabem também disso. Então, no momento que ele é comunicado, pode ser atenuado, ou pelo menos explicado, né, como é que tu vê essa questão de começar a, assim, se comunicar, né, a maternidade no currículo LATS, que é o currículo dos pesquisadores, e, a partir disso, se participar de alguma outra concorrência de edital, isso ficar, no mínimo, colocado, né, apresentado. É, a nossa demanda de inclusão da licença maternidade, paternidade, e, quando eu falo maternidade, a gente inclui também adotantes, tá? As licenças são equivalentes nesse cenário. Então, a ideia é sinalizar que aquela queda de produção foi em decorrência desse período, que é uma fase, vai passar. A pesquisadora não perde nenhuma capacidade, é simplesmente uma questão numérica, tá? Por essa restrição de tempo, tem essa queda na produção. Então, a ideia de estar sinalizado no currículo é para, quando a gente for fazer qualquer avaliação desse currículo, a gente entenda que essa queda na produção foi em decorrência da maternidade. Então, o que a gente espera que aconteça? Então, o CNPq anunciou que vai fazer, vai ter uma aba específica para incluir licença maternidade, paternidade e adotante no currículo NATES. Então, em processos de avaliação, aquela queda pode ser reconhecida como em decorrência da maternidade. O que a gente demanda junto com isso? Não adianta simplesmente colocar no currículo. Então, eles precisam, de fato, ter políticas que vão ser efetivas. Uma delas é a extensão do período de análise do currículo. A via de regra, se analisa cinco anos da vida pregressa do cientista, em termos de publicação. Então, o que os editais podem fazer? Analisar sete anos. E aí, se compensa essa queda na produção, porque se é uma cientista que é produtiva e vinha numa ascensão na carreira, a gente não precisa penalizar ela por causa dessa queda que ocorreu momentaneamente por causa da maternidade. Então, a gente fez essa demanda de inclusão, mas ela precisa vir acompanhada de políticas dentro das agências que reconheçam a maternidade não só está aparecendo no NATES, mas que, de fato, tem uma implicação prática. Então, a nossa sugestão e o que tem aparecido em alguns editais é isso, a extensão no prazo de análise do currículo. E outro elemento importante na produção científica, na participação, na atuação das pesquisadoras e pesquisadores, é a participação, por exemplo, em congressos científicos, né? Tem algum tipo de iniciativa, alguma ideia de vocês também nesse sentido? Eu sei que existem, talvez, alguns congressos até mais focados em gênero, enfim, que tem, por exemplo, um espaço previsto para cuidar de crianças, mas isso não é a realidade geral, é bem exceção ainda. Tem também alguma ideia? Como é que é para ti participar hoje de congresso, tendo filhos, tendo filho pequeno, como é que tu te distancia, leva, participa, como é que é para conciliar nesse sentido? É uma logística, né? Tem que conseguir conciliar tudo e... E o que é muito importante da gente deixar claro? A rede de apoio que essa pesquisadora tem vai fazer toda a diferença. Se eu tenho alguém para ir viajar comigo, para ficar com os meus filhos enquanto eu estou dando uma palestra ou assistindo uma palestra, eu consigo ainda manter essa rotina de frequentar congressos, simpósios e seminários. Se eu não tenho, já é mais complicado. Então, uma das coisas que tu mencionasse, que é os eventos oferecerem recriação. Então, no nosso simpósio, nos dois anos, a gente ofereceu serviço de recriação. Então, crianças acima de dois anos, que precisam os pais acompanhar, vão, passam o dia na recriação, a gente oferece o serviço gratuitamente para quem estiver atendendo o simpósio. Outra coisa é normalizar as crianças dentro do evento. Então, a gente tem crianças menores de dois anos, mas é mais complicada a questão de recriação. Existe um cuidado maior que nem sempre é possível de ser dado. Então, essas crianças estão dentro dos anfiteatros, estão assistindo as palestras, vai ter choro, vai ter grito, tudo bem, não atrapalhem nada. A gente só precisa normalizar isso. Então, esses são dois pontos que são importantes. A recriação e a permissão, porque existem relatos de conferências científicas que não permitiam crianças de maneira nenhuma. Então, essa é uma mudança que precisa acontecer. Além disso, existem algumas iniciativas de financiamento, e aí vem só do Instituto Serrapilheira, que é um instituto privado, de fornecer auxílio financeiro para que aquela cientista possa viajar com o filho. Então, tem que comprar passagem, vai ter gastos extras por levar o filho, então existe esse apoio financeiro, que é importante. Dentro das nossas agências tradicionais, CAPES e CNPq, uma demanda que a gente tem, então, que é um pouco mais simples, porque nesse momento, a gente pedir verba extra para qualquer coisa, a gente sabe que não vai acontecer. Então, uma demanda que a gente tem é que eles autorizem o gasto, as duas agências têm editais de financiamento para fazer evento científico, então, que eles autorizem o gasto, tanto com recriação, quanto com passagens para filhos e dependentes, que nesse momento as agências não permitem. Mesmo que a organização do evento queira gastar esse dinheiro, quando ele vem dessas agências, ele não pode gastar nem com recriação e nem com as passagens de dependentes. Então, uma demanda dentro das agências tradicionais é essa. Então, que se permita, pelo menos, formalmente o pedido é que se crie essa rúbrica dentro dos editais, que permita essa flexibilização nos gastos. Professora, ainda falando sobre essa questão da qualificação dos currículos, quando se fala em ciência, em ciência de alto nível, a gente está falando também de um ambiente global. Que modelos internacionais existem hoje nesse sentido? Até porque a gente pode pegar, por exemplo, exemplos de países nórdicos, que tem lá licença maternidade de dois anos, dois anos e meio, e os Estados Unidos da América não existem. Paga, não existe. Como é que funciona no âmbito internacional, na disputa internacional, essa questão? Não existem muitas iniciativas, mesmo em termos mundiais. Então, o que a gente vê a maternidade figurando em algum cenário mais amplo? A Austrália tem algumas iniciativas que vão partir desde a análise estendida do currículo, que é uma das coisas que a gente demanda, mas também editais específicos para cientistas mães. Então, a gente teve contato com um programa da província de Queensland, na Austrália, eles nos passaram dados, eles têm um programa que eles chamam de Advanced Queensland, aí eles têm um fundo maternidade. Então, quando a cientista vai sair de licença, ela concorre a esse fundo, que é um valor de até 25 mil dólares, ela pode usar essa verba para contratar um substituto para estar no laboratório, durante o período da licença, ou utilizar quando ela retorna. Esse modelo de editais específicos existem pouquíssimos, então, esse da Austrália, a Alemanha, no Max Planck, tem algumas iniciativas nesse sentido, mas o que é mais comum é a extensão do prazo de análise do currículo, porque isso permite que a mulher continue competitiva depois de se tornar mãe. Mas, de fato, são pontuais as iniciativas, mesmo em países onde a licença maternidade é estendida, a parte da ciência nunca é muito discutida em relação à maternidade. Então, ainda são ações pontuais, mesmo em nível mundial. Indo para o lado comportamental, você tem uma página nas redes sociais, do Parent Insights, e ali tem uns relatos, muitos da tua agenda, um pouco da tua vida, e tu faz um relato contando de como é a tua rotina de ser mãe e trabalhar com pesquisa, com biologia, e tem muitas interações ali, eu vi que tinha muitas interações. Então, como é que é essa identificação das colegas e dos colegas? O que tu recebe em troca com essa tua pesquisa, que também é um modo interessante da ciência, é esse calor humano também, né? O que é que tu recebe? Bom, então, o nosso projeto sempre focou em números, mas é impossível separar a parte pessoal. A gente está falando de maternidade dos nossos filhos, isso traz uma carga emocional e pessoal muito grande. Então, todos os nossos eventos, sei lá, não sei mais quantos seminários eu já apresentei a respeito disso em diferentes universidades do Brasil inteiro. Sempre tem uma discussão muito ampla da parte pessoal, de como a gente consegue lidar com isso, de como é receptividade dos nossos colegas. Então, a gente tem muitos, muitos depoimentos a respeito da situação, de como a mulher se enxerga dentro da academia, como os colegas enxergam ela, como é a questão de divisão de trabalho depois que ela se torna mãe dentro dos departamentos, dentro das instituições. Então, a gente tem sim uma interação pessoal dessas histórias de vida muito grande. E eu acho que essa é uma das coisas mais legais que a gente tem. Eu preciso dos números. Se eu quero demandar qualquer política de apoio dentro das nossas agências de fomento, eu preciso de números. Mas, com certeza, o principal avanço que a gente teve foi discutir esse assunto, foi conversar, foi permitir que essas mulheres e homens também contassem as suas experiências e vissem que não estão sozinhos. Esse é o principal relato que a gente tem. Todas as pessoas achavam que elas eram um caso isolado, eram elas que não conseguiam dar conta de continuar sendo cientista depois que um filho nasceu. E a gente vê que isso é um fator comum. Então, sim, temos os avanços nas agências, o projeto de pesquisa que nos traz números, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso principal papel foi trazer esse assunto à tona para permitir essa troca de experiências que é inestimável dentro do nosso meio. Eu participei do evento e foi bem emocionante no final, porque é um reconhecimento. As pessoas se reconhecem ali nas suas dores e nos seus amores e, principalmente, parece que agora ficou legitimado. Bom, a gente tem essa questão, não é um problema. É uma questão social, é uma questão pública e não é individual. Porque eu ouvi vários relatos de pesquisadores dizendo assim, ah, então eu achava que eu estava passando por um momento de depressão ou então eu já não seria mais reconhecida na minha área. E, na verdade, isso aí é uma... Logo depois que passa esse período muito temporário, as coisas voltam melhores, né? Então, eu acho que o grande mérito do Parenting Science foi dar voz e publicar isso, legitimar. E eu te pergunto assim, Fernanda, a questão, tá? Então, tem essa... Para a entrada dos cientistas, né? Elas são avaliadas por esse currículo. E o dia a dia nas universidades, que tu falou rapidamente aí. Mas essa questão de generosidade dos colegas, até de outras pessoas que já foram mãe e não tinham essa possibilidade de se colocar, bom, vou ter que levar meu filho ao médico, vou ter que buscar meu filho mais cedo. Isso está havendo um avanço ou realmente é uma questão muito delicada ainda de se falar na academia? Ainda é bastante delicado, tá? Então, a gente, né? Nosso projeto buscou análise de currículos e tal, mas a gente deixa um espaço para a pessoa falar o que quiser, né? Todas essas cientistas e cientistas que a gente entrevistou, aberto. Qualquer depoimento, contar uma experiência e tal. Então, o que é comum nesses depoimentos? A falta de empatia do meio acadêmico. Então, as pessoas acham que a mulher voltou de licença, nada mudou. Ela vai continuar trabalhando exatamente como antes. Sendo que agora existem implicações, principalmente de tempo, né? Então, eu não posso estar lá na URGS às sete e meia da manhã, lá no campus do Vale. Porque eu tenho que levar os guris para a escola ou até mesmo o meu marido levar, mas a gente não tem como estar às sete e meia da manhã lá. Da mesma maneira que eu não consigo estar lá às oito da noite. Então, vários relatos abordando essa questão de distribuição, porque a gente está falando de ciência, mas aqui no Brasil a gente está falando de ciência e dentro das instituições de ensino. Dentro das universidades públicas, principalmente. Mais de 90% da pesquisa científica do Brasil vem de dentro das instituições federais. Então, a gente está falando de cientistas que têm cargo de docência também. Então, a gente tem que dar aula e essa alocação, às vezes, de horários de aula, não é nem um pouco flexível para considerar essas particularidades daquele momento de precisar sair um pouquinho mais cedo, não pode ficar até o final do dia porque tem que pegar filho na escola e assim por diante. Então, a gente tem muitos relatos dessa falta de empatia do meio como um todo. Surpreendentemente, não vem só de homens, essa falta de empatia vem de mulheres e, muitas vezes, mulheres-mães que passaram por isso há muito tempo e, não sei, esqueceram como era, não sei exatamente a razão. Então, a gente precisa, ainda dentro das nossas instituições, uma mudança muito grande. E isso vem atralado a uma mudança social, que a gente ainda culpabiliza a mãe e ela é a única responsável por tudo. Então, ela vai ter que dar um jeito. A gente tem essas cobranças excessivas. A gente tem muitos relatos de a mulher sentir que vai ter que produzir 20 vezes mais dentro do ambiente de trabalho para ser reconhecida da mesma maneira porque tem um excesso de cobranças. Parece que a gente tem que constantemente estar provando que consegue depois de ter se tornado mãe. Então, ainda é um ambiente que precisa de muitas mudanças. É isso quando a gente está falando das docentes. Quando a gente vai falar das discentes, das nossas alunas de pós-graduação, que são mães, assim como as alunas de graduação, os problemas são muito maiores. O ambiente é completamente não preparado para essa situação que é uma situação normal. A gente tem que normalizar a maternidade dentro dos nossos ambientes. E o projeto foi mantido, né? O nome em inglês, para amparar também os pais, né? Mas aqui, claro, uma mulher, enfim, está falando da maternidade, mas de qualquer forma a gente sabe, e aí eu queria que tu comentasse sobre isso, o quanto é ainda um encargo feminino e de que forma o homem, bom, virei pai, claro, é um papel importante que ganha na vida, mas é tão pesado, assim, tão difícil e pesado no sentido de difícil, mas não de problema, né? É ótimo para o homem e para a mulher, mas, de fato, traz muitas implicações. E no caso dos homens, assim, dos professores universitários, seus colegas, como é que eles estão vivendo essa paternidade hoje? Bom, em termos do projeto, a gente não consegue falar muito de números, porque até o momento a gente teve cento e poucos cientistas pais que participaram. Então é um número muito pequeno para tentar trazer qualquer número e discutir. Quais são as questões que a gente pode discutir em relação aos pais? Primeiro, a nossa licença paternidade, que é inexistente. Mesmo que o pai queira estar no início da vida presente, a gente não permite. Com cinco dias corridos de licença, a gente não está permitindo que o pai seja pai de maneira nenhuma. Não vamos nem entrar no mérito da necessidade do pai estar presente para a criança, mas quando a gente está falando de carreira profissional da mulher, isso tem um impacto muito grande, porque não tem como dividir o trabalho se o pai não pode estar lá. Dentro das instituições federais, essa licença pode ser estendida para 20 dias, mas mesmo assim é inexistente. Então, uma discussão que certamente precisa acontecer, e é uma discussão social, na verdade, é da licença paternidade que precisa ser modificada. Em termos de produção, o que a gente viu é que os pais não sofrem tanto. Primeiro por essa questão de não poderem estar afastados. Então, a gente não tem um impacto tão grande. Outra questão que é importante da gente dizer é quando ocorre a maternidade e a paternidade. A gente está falando de cientistas no início de carreira, as mulheres. Homens vão ter filho com um pouco mais de idade, eles estão um pouco mais estabelecidos na carreira, então o impacto é um pouco menor do que para cientistas mais. E como eu falei, mais de 50% delas disseram que são as únicas cuidadoras. Então, ainda é um cargo que fica muito mais para a mulher do que para o homem. E num ambiente, inclusive, de questão de classe, de formação, nível de instrução, que talvez até não fosse esperado. Não, a gente não esperava isso. Primeiro porque não era nossa vivência pessoal. Todas do grupo têm o marido tão pai quanto elas são mães, então a gente não esperava isso. E considerando essa questão de classe social e também de escolaridade. A gente imaginou que houvesse alguma diferença, mas não. O padrão social é repetido exatamente igual dentro do meio acadêmico. Fernando, queria te fazer uma pergunta no sentido inverso do que a gente está falando. Porque o enunciado e toda a pesquisa aponta para um real, entre aspas, como a gente falou, todos citam também, problema, né? Que os filhos acabam trazendo por causa que perdem tempo, etc, etc. Mas assim, o que a maternidade te auxiliou e te beneficiou na tua rotina como professora, docente, cientista, etc? É, a gente sempre deixa bem claro que quando a gente está falando desse impacto negativo, a gente está falando basicamente de produção de artigos científicos. Isso é essa ponte, que é essa parte da nossa carreira que vai sofrer. A maternidade traz uma visão completamente diferente do mundo. A gente aprende muitas coisas que vão nos auxiliar na carreira profissional. Isso não há nenhuma dúvida. Então, quando a gente fala de impacto negativo, a gente está falando de algo muito específico. Não é nem da relação da mãe com a criança, mas sim daquela face da carreira onde os números importam muito. Mas, de fato, ela traz uma experiência que é muito importante para a carreira. A gente passa a ver problemas de maneira diferente, a gente aprende a resolver esses problemas de maneira diferente e isso tem um valor inestimável dentro da ciência. Por que a questão de gênero é tão importante dentro da ciência e, enfim, de uma maneira geral? Porque diversidade traz eficiência. A maneira como pessoas que tiveram experiências de vida diferentes resolvem problemas vai ser muito mais eficiente do que se eu tivesse pessoas que passaram exatamente pelas mesmas situações, pelo mesmo padrão de vida. É difícil resolver um problema quando a gente tem uma visão tão fechada. Então, diversidade é importante por causa disso. E, com certeza, a maternidade traz uma experiência para esses cientistas que vai ter um valor muito grande profissionalmente. Professora, eu vou lhe pedir licença. O Frente a Frente vai a um breve intervalo. Nós já voltamos. Voltamos com o Frente a Frente hoje conversando sobre a relação entre produção científica e maternidade com a professora e pesquisadora da URGS, Fernanda Staniswaski. Professora Fernanda, o Lucas fez uma pergunta no final do primeiro bloco a respeito dos impactos positivos da maternidade na produção científica. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre a sua experiência particular. A senhora que é mãe de três filhos, como é que foi essa questão, o impacto da maternidade de uma forma geral no seu trabalho? É, então, em questão de tempo, o impacto é bem negativo de dedicação à ciência, nossa vida. A gente está acostumado a trabalhar 80 horas por semana e acha que é normal. Então, os filhos trazem essa diferença de vida que também é positiva. Quando a gente vai analisar, a gente está acostumado a esse ritmo de vida que eu não sei se deu o que a gente deveria estar. Então, tem primeiro, acho que essa mudança de dedicação de tempo também é positiva quando a gente está pensando em qualidade de vida e tudo mais. E como eu mencionei antes, para mim, o mais positivo dessa relação é começar a enxergar as realidades de uma maneira muito mais distinta do que antes quando eu via, quando eu ainda não tinha filhas. Então, a gente aprende de adquirir uma série de qualidades depois de se tornar mãe que certamente tem um impacto positivo. A resolução de problemas é um mundo muito mais simples depois que a gente se torna mãe. É a nossa rotina constante de conciliar coisas. E, Fernanda, também uma questão que se comentou no seminário era sobre agora, claro, que as agências estão reduzindo, mas até o perfil do pesquisador que vai para, que consegue ir para fora, passar nas universidades, não tem aquele apoio mais para a família. Então, acaba reduzindo o número de pessoas que têm filhos que viajam para fazer qualificação no exterior. Isso também acaba implicando na objetividade, na produtividade, na qualificação dos pesquisadores, das pesquisadoras brasileiras. Vocês também têm alguma questão em relação a isso, de voltar a ter algum benefício para as mães que queiram passar o tempo no exterior fazendo qualificação? Essa é uma demanda muito importante. Porque existia um número de anos atrás o auxílio para dependentes, tanto para passagem quanto para estadia de cientistas que fossem acompanhadas dos filhos para o exterior. E já foi removido por questões de restrição financeira das nossas agências. Então, sim, é uma demanda que a gente tem, mas nesse momento é uma demanda que não tem como seguir adiante. Por causa de todos os cortes que nossas agências têm sofrido, essa redução muito significativa no financiamento científico. Então, esse tipo de discussão a gente sabe que nesse momento é bem complicada. mas é de fato uma demanda extremamente importante porque essa parte de formação no exterior, essa experiência de fazer pesquisa, fazer ciência em outro ambiente é extremamente importante. Isso vai trazer colaborações que vão perdurar por toda a carreira dessa cientista. Então, existe um levantamento da Elsevier, que é uma das editoras científicas que a gente tem, que mostra que mulheres são muito menos móveis em termos mundiais e elas têm muito menos colaboração internacional. E essa é uma das razões, porque a gente tem essa limitação financeira de poder, ela ganhou uma bolsa mas precisa levar os filhos juntos. Então, se não houver nenhum tipo de auxílio existe a chance dessa pesquisadora não ir. Aí, isso vai refletir nessas colaborações que são vitais dentro da ciência. A gente não faz ciência sozinho, ainda mais no mundo de hoje. Colaboração é tudo dentro da ciência. E essas colaborações internacionais acabam tendo um prejuízo para a mãe que não tem um aporte financeiro para poder fazer esses estágios com os filhos. E acaba tendo um impacto também na produtividade, porque isso aí é mais uma questão que é analisada, é avaliada pelas agências. Então, tu não constrói uma rede de pesquisa internacional, portanto, tu vai diminuir as publicações ou possibilidade de parcerias. Então, impacto negativo nesse sentido. É uma série de ações que impactam na carreira. Não é só simplesmente produzir de estar no laboratório essa redução de tempo. É uma série de fatores que vai ter esse impacto na carreira e essa é uma delas. Apesar dessas dificuldades que a gente está elencando, teve um dado divulgado recentemente de que 72% dos artigos publicados no Brasil são assinados por mulheres ou como autores ou coautores. Mas ainda somos 40% das pesquisadoras do CNPq, com bolsa CNPq. Então, algumas, a gente nota uma presença mais mulheres doutoras, mais pesquisadoras, mais publicando mais artigos. Mas, em que medida tu acha que de fato essa é uma evolução real? Estamos pesquisando mais? Ou não? Ainda falta muito porque, bom, a gente precisa estudar mais para conseguir galgar mais postos e não vem esse retorno na mesma medida. Como é que tu vê essa participação feminina na pesquisa agora? Bom, então, foi de fato, nesse mesmo relatório da Elsevier, eles mostram que o Brasil foi o país que mais cresceu em termos de participação das mulheres nas publicações. Hoje em dia, mulheres publicam 49% dos artigos, considerando a autoria. Esse dado de 72% é qualquer, não é o autor principal, tem uma mulher pelo menos no artigo. O que faltou é qual é a porcentagem dos homens. A gente não tem essa comparação. Será que todos os artigos científicos têm pelo menos um homem? A gente não sabe, eles não deram esse dado. Então, existe um viés nessa manchete. De fato, a produção científica cresceu muito. Então, como eu falei, 49% são de primeira autoria de mulheres. Mas aí é muito mais preocupante quando a gente vai analisar a progressão da carreira. Como tu mesmo falaste das bolsas do CNPq, quando a gente olha a base, bolsas de iniciação científica, ou seja, na graduação, mulheres são maioria, 60%. Somos maioria ainda em mestrado, 50 e poucos por cento dos bolsistas de mestrado são mulheres. É igualitário em doutorado, 50%, às vezes varia um pouquinho, mas em média é igual. Mas quando a gente vai olhar as bolsas de produtividade do CNPq, que são bolsas que refletem a excelência, são pesquisadores no topo da carreira que são agraciados com essa bolsa. São só 36% de mulher. Então, a gente produz pelo menos metade da ciência no Brasil, mas nós não estamos sendo reconhecidas por isso. E quando a gente avança, essas bolsas do CNPq de excelência, elas são divididas em níveis. Dois é o inicial e aí vai um D, C, B e um A, é o topo da carreira. Aí, nesse um A, nós somos só 25%. Então, a gente produz muito. A mulher é uma força de trabalho muito grande na ciência, mas ela não é reconhecida. O mesmo vale para a Academia Brasileira de Ciências, onde 14% dos membros são mulheres. Então, a gente tem, a mulher produz, ela é tão capaz quanto qualquer outro cientista de produzir ciência e a gente consegue passar por todos esses obstáculos e continuar numericamente produzindo, mas a gente não é reconhecido. Um outro fator que a gente precisa analisar é também a evasão ao longo da carreira. Existe um fenômeno que se chama de cano vazante, o leak pipeline, que ao longo da carreira a gente tem uma perda dessas mulheres. Isso acontece nessa transição entre doutorado e uma posição estável dentro de uma instituição. Então, a maternidade tem um papel bem grande ali. Mas nessa questão numérica, sim, a gente progrediu muito em termos de número de publicações, mas não de reconhecimento por elas. Isso atribui à questão da representatividade, talvez, das comissões ou como que tu avalia essa questão de representatividade das mulheres em locais que são órgãos de pesquisa ou que legitimam a pesquisa. Onde é que está o furo dessa representatividade? Não é uma questão, não é um ponto só que vai influenciar essa falta de representatividade nesses topos de carreira, imposições de gestão, imposições de comando dentro da ciência. Não é um único fator. Então, a gente tem a maternidade que é um deles, a gente tem a questão de manutenção é difícil para a mulher. A gente tem uma série de preconceitos, existem muitos mitos dentro da ciência mesmo, que a mulher não tem ambição, a mulher não serve para a ciência. A gente enfrenta isso, esses preconceitos de uma maneira muito grande dentro da ciência. Então, isso vai fazer com que, às vezes, a mulher não consiga nem chegar nessa posição de topo porque está enfrentando essas outras batalhas no meio do caminho. As bolsas de produtividade do CNPq, existe um outro dado importante. A maioria dos bolsistas homens tem entre 45 anos de idade. A mulher tem 50. Então, ela passou por mais tempo para conseguir atingir essa mesma posição dentro desse reconhecimento de excelência da ciência. Então, são uma série de fatores. Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente, a Márcia Barbosa, que é uma física da Org, que trabalha com essa questão de gênero. Ela já ganhou vários prêmios em relação a esse trabalho e ela fala das mordidas de mosquito, que são essas pequenas coisas que a mulher tem que enfrentar toda vez, todo dia, dentro da ciência, o que faz com que ela vá perdendo o seu espaço dentro do meio e acabe não chegando nessas posições. Nas agências, especificamente, é o ambiente masculino. Se for olhar os comitês que fazem avaliação dentro do CNPq e da Capes, a grande maioria é homem. Então, a gente precisa chegar lá e, claro, a gente precisa chegar lá querendo fazer mudança. Um problema que a gente tem, às vezes, é a mulher que chega no topo se enquadrando no perfil que a gente tem de cientista homem. Não é isso. A gente quer chegar lá e fazer diferente. Então, a gente precisa dessa diversidade para ter um ambiente mais justo. E tu elencou, Fernanda, vários percalços no caminho. E no primeiro bloco tu citou que 90% da pesquisa advém das universidades públicas. E, nesse momento, o Brasil teve manifestações agora recentemente, protestos, em relação ao contingenciamento do ensino público, principalmente focado nas universidades. Então, esse é mais um percalço nesse, todo esse contexto. Como que tu vê esse cenário a médio e longo prazo? Porque tu também já nos bastidores estava nos comentando para mim, para a Paula, que desde 2006 a URG já vem sofrendo, 16, perdão, desde 2016 a URG já vem sofrendo com alguns cortes, redução de custos e tudo mais. Então, como é que tu vê esse cenário a médio e longo prazo para mulher nesse ambiente da ciência? Não é muito animador o que a gente vislumbra num futuro próximo, porque esse contingenciamento e esse corte, que não é só do MEC, mas sim do Ministério de Ciência e Tecnologia, então, isso tem um impacto direto. E o que acontece sempre que há restrição de verba? Todas as políticas afirmativas ou as políticas que englobam minorias, elas são as primeiras a serem cortadas. Então, quando a gente levantou essa questão dos dependentes, foi uma das primeiras medidas de corte dentro das agências de fomento. Então, mantém as bolsas dos pesquisadores, mas sem dependentes. Isso vai afetar muito mais as mulheres do que os homens. Então, em termos de gênero, esses cortes têm sim um impacto muito maior na progressão da carreira, porque são essas medidas afirmativas, são esses editais específicos que vão ser os primeiros a serem cortados. então, existe sim uma preocupação no futuro próximo e, se não houver nenhuma reversão logo, vai ser um futuro bastante longo que vai estar comprometido, tanto na questão de gênero, mas não só. A ciência como um todo vai sofrer um impacto muito grande e isso é inestimável o valor da produção científica dentro de um país. Então, nos entristece muito em estar vivendo essa situação nesse momento. E a questão, Fernanda, dos respondentes do questionário, há uma diferença bem grande entre as universidades privadas e as universidades públicas ao ponto dos relatos das mães ou é uma realidade que perpassa? São realidades distintas. Então, primeiro, a gente dentro do ambiente federal, das universidades públicas, a gente sabe que vai enfrentar desafios, mas eu sei que o meu emprego vai estar lá me esperando. Então, o que é uma série de problemas que foram relatados dentro das instituições privadas? Você perdeu o emprego, e isso, a gente já teve levantamentos geral, não só das universidades, que quase 50% das mães perdem o emprego no primeiro ano depois da licença maternidade. Então, isso é uma realidade para as instituições privadas. Então, esse tipo de relato, dentro das instituições privadas, a docência, ou seja, o estar em sala de aula tem um peso muito maior do que nas instituições públicas. Então, a carga horária para essas docentes é algo muito importante e que é algo também que vai ter um impacto nesse retorno. Então, é uma realidade diferente. A gente até discutiu isso no simpósio da semana passada, que a gente precisa fazer uma análise separada. Todos os números que eu trouxe para vocês são do grande grupo. a gente não olhou, não separou entre instituições públicas e privadas, mas a gente sabe que são realidades distintas e que a gente precisa, até mesmo pensando em políticas de apoio, seriam distintas em algumas situações. E há apoio assim, no grupo de pesquisa das universidades privadas também, no Parenting Science? Existe assim um apoio, uma parceria, uma colaboração? Não, formalmente não. O nosso grupo é formado por docentes de instituições públicas, são todos de universidades federais daqui do Estado. Então, formalmente não. E até mesmo, a gente enfrentou algumas barreiras de levar o assunto para essas instituições não tão muito abertos, como a gente encontra nas universidades públicas. A gente nunca teve nenhum problema de chegar e conversar a respeito desse assunto. Em algumas instituições privadas, a gente tem um pouco mais de cuidado das pessoas que estão recebendo do que vai ser discutido. Ainda mais quando a gente está falando em demandas. Na URSS, a gente chega e discute lá, a gente vai pedir para o nosso proreitor de pesquisa que se considere alguma alteração. Dentro das instituições privadas, essa discussão não é tão simples. E falando ainda de cortes, esses cortes, a gente sabe que eles estão e tendem a ficar ainda mais agudos nas áreas de sociais e humanas. Que também, eu não tenho dados, aqui eu não sei se tu recorda de números, mas que é uma área vamos dizer que por excelência não, mas costumeiramente feminina. Tu é uma exceção, por exemplo, por estar na área das exatas biológicas. Como é que é essa separação ainda hoje das mulheres nas exatas e nas humanas e como que esses cortes também, como tu falaste, é um pouco daquilo. Os oprimidos vão ser mais uma vez os principais prejudicados que são as mulheres, que são as humanas e as sociais. sim, ainda ontem a gente estava em um evento na faculdade de farmácia da URCS e se trouxeram esses números. Então, de fato, existe a área de humanas, ciências sociais, onde a gente tem em alguns dos cursos a gente tem 80% de mulheres. Então, nessa área existe a concentração e eu achei interessante o termo que uma pesquisadora usou lá ontem de guetos femininos. Então, dentro da instituição a gente tem cursos que são preferencialmente femininos. Na área de ciências exatas, engenharia, matemática, então a gente tem uma redução muito grande da participação feminina que vai chegar em alguns casos mais drásticos como a física que na graduação é 20% dos nossos estudantes que são mulheres. Então, existe sim essa distinção de distribuição ainda por questões culturais e uma série de outros fatores que levam essa escolha das mulheres por um campo das ciências sociais e humanas. Sendo essas áreas as principais atingidas, com até a ameaça de não haver mais financiamento algum para esse tipo de área, certamente mulheres vão sair mais prejudicadas em termos quando a gente for analisar números a gente vai perder mais mulheres se for um corte direcionado para essas áreas com certeza. Fernanda, eu queria te fazer uma pergunta pessoal. tu fez um também uma voltando às redes sociais tu colocou lá uma frase dizendo assim eu era uma mãe perfeita até que tive filhos. Como que alguém que, isso é o meu modo de ver dentro de fora, alguém que lida com pesquisa que busca encontrar uma razão das coisas lida com o fato de ser mãe porque não tem razão nenhuma não tem lógica nenhuma eu como pai vejo assim imagina quem é as mães que tem toda essa carga de cuidar da criança ele chora você não sabe porque se é fome se é isso ou se é aquilo então como tu lida com essa falta de respostas que uma criança te traz que às vezes na pesquisa a pessoa consegue encontrar sim é a gente acha que a gente consegue encontrar sempre as respostas a pesquisa também tem um grau de incerteza muito grande a gente está acostumado a trabalhar com números e tal mas a pesquisa é um processo que está bastante propenso a erros e a gente tentar de novo então essa frase ela é a maior das verdades porque antes de ter filha a gente acha que a gente sabe de tudo a gente lê todos os livros durante a minha primeira gestação eu li todos os livros que existiam a respeito de maternidade e aí tu vê que eles não servem para nada porque quando chega na hora a criança está chorando e tu não sabe o que é então na verdade eu acho que minha vida de cientista impacta positivamente a minha vida de mãe por construir esses conceitos por buscar informações algo que é muito importante de a gente falar é da necessidade de a gente ter informações para esse grupo específico de gestantes e mães informações científicas que sejam acuradas e fáceis de entender então eu acho que minha vida de cientista me permite isso de estudar algumas coisas que a gente está vendo na vida dos gurias tanto desenvolvimento físico desenvolvimento psicológico essa vida de cientista nos faz buscar essas respostas na ciência aí também a gente se interessa por isso de tentar entender esse desenvolvimento dos gurias a partir de uma visão científica então acho que a frase reflete a minha parte humana na verdade de a gente não estar preparado para a gente não sabe como é ser mãe até ser e da minha vida científica eu acho que é isso de tentar buscar respostas para o que está acontecendo com os gurias a gente gosta e eles adoram ciência levar eles para um museu adoram visitar os museus fazer experimentos então é uma construção muito grande que a gente aprende muito com eles também a senhora está falando o tempo inteiro os gurias são três filhos três meninos são todos meninos os filhos são três gurias e Fernanda assim tu és uma bióloga que pesquisa pesquisa não sei como que tu continua com a pesquisa mais com plantas enfim mas em algum momento tu foi idealizadora desse projeto aqui e passou a pesquisar maternidade paternidade enfim gênero como é que foi essa guinada para ti eu sei que tu falaste assim do teu primeiro filho que tu ficou dois anos sem uma vida produtiva acadêmica como é que foi assim esse interesse pelo tema e pessoalmente assim voltar a produzir hoje por mais que seja uma dificuldade um encargo hoje é a tua vida inclusive exatamente na área acadêmica na universidade a questão da maternidade como é que foi essa tua transformação assim bom neste momento a minha parte de cientista biológica está bem abandonada por uma série de fatores então eu acabei me dedicando muito mais para o Parenting Science foi uma área completamente nova a gente tem muito das questões das ciências humanas ciências sociais que eu não tinha contato algum então a gente teve que buscar parcerias para entender então eu ainda tenho meu laboratório a gente continua com os projetos que já estavam em andamento mas nesse momento meu foco acabou sendo Parenting Science criar um projeto de pesquisa nessa área e seguir com esse caminho então agora é o Parenting Science que se tornou minha vida acadêmica até porque eu tenho viajado um monte eu tenho me afastado eu acabei me envolvendo mais com questões de ensino da graduação que também eu descobri que gostava eu entrei dentro da URGS porque eu queria ser cientista não queria ser professora eu queria ser cientista e ao longo do caminho eu descobri que eu gosto de ser professora então eu acabei me envolvendo muito mais com isso e até perdi um pouco do meu ânimo para essa parte das pesquisas que a gente fazia antes da área da biologia então o Parenting Science acabou tomando uma proporção muito maior da minha vida profissional não só pessoal do que eu antecipava e aí a gente nota né Fernanda te escutando assim então a questão que era bem individual e subjetiva da pesquisadora ela virou uma causa coletiva né que humanizada então esse é um resultado surpreendente assim da pesquisa né porque tu não está lá no laboratório trazendo assim novidades específicas biológicas mas tu está trazendo toda uma discussão e uma conscientização para a sociedade a respeito do papel né da pesquisadora das mulheres então esse é um presente que tu está entregando para a sociedade né e fazendo coletivamente porque agora isso aí está se expandindo tu mesma estava me dizendo né que tem vários patrocinadores interessados e então virou um evento que tu mesmo organiza então saiu daquele foco de pesquisa científica e ficar lá no laboratório para fazer um evento para trazer pessoas e discutir um tema super relevante para a sociedade em geral né então como é que tu te vê atuando né assim sendo uma ativista da causa da maternidade agora saindo até do aspecto só acadêmico né a discussão ela ultrapassou sim acho que nunca lá na metade de 2016 quando a gente começou a conceber esse movimento a gente nunca imaginou que chegaria as proporções que chegou né a gente nunca imaginou que tantas portas seriam abertas eu demorei seis meses para contar para alguém que eu tinha tido essa ideia porque eu achava que seria julgada de ah é irrelevante é mimimi como as pessoas gostam de falar agora então me custou seis meses para falar para alguém que eu tinha tido essa ideia que eu achava que era importante e pelos primeiros meses quando a gente tornou o Parenting Science público eu sofria muito de ansiedade de como é que vão receber isso né e foi nossa eu não teria imaginado mesmo sendo positivo imaginando uma abertura não teria concebido que seria tão grande então a gente cresceu muito né as pessoas conhecem o movimento em todo o Brasil as pessoas participam né agora no segundo simpósio que a gente teve semana passada a gente teve pessoas vindo da Paraíba né atravessaram o Brasil para participar do simpósio a gente o evento cresceu bastante a gente agregou mais patrocinadores enfim então era algo que eu não imaginaria né nem dos meus sonhos mais mais loucos que chegaria neste momento né de a gente estar fazendo mudanças essa é a primeira coisa a gente sempre falava nas nossas discussões que não era para a gente né que nós não iríamos usufruir de nenhuma mudança e aí a gente vê as mudanças acontecendo agora né para quem está tendo filho agora as mudanças são reais elas já estão em prática então foi algo muito gratificante né me custou pessoalmente muito esse início né porque eu estou falando dos meus filhos então é uma questão pessoal por mais que eu desse esse viés científico eu sempre estou falando dos gurias né estou falando da minha experiência pessoal então tem um curso né mas que foi completamente recompensado pelo crescimento do movimento e pelas mudanças que a gente conseguiu fazer professora Fernanda infelizmente o tempo do programa esgotou quero agradecer muito a sua presença aqui no Frente a Frente desejo sucesso agradeço muito também a presença dos colegas de bancada como sempre agradeço muito a sua audiência boa noite até a próxima Música Música Música